Estava eu aqui lendo os comentários de vocês e me deparo com isso. Márcio, reage a performance de Rain On Me no VMA 2020 Lady Gaga. Já gostei. Televisão véia, geladeira véia, ventilador, o prêmio do VMA. Caramba, antigaço esse aqui. Esse aqui também. Com a Ariana Grande? São as duas juntas? Aí que o copyright vem em dobro. É uma tolha desse tamanho. Eu não gosto de tomar copyright, não. Mas você é little monster. Gosto de tomar copyright, não. Tomo. Mas não gosto. Márcio, reage a Lady Gaga no VMA. Tô reagindo. Márcio, toma copyright pra deixar de ser bobo. Tô tomando. Vamos lá. Medo. Cara, Lady Gaga. Eu não sei nem o que falar de Lady Gaga. Ué, mudou de cena? Ó, não vai dar pra botar tudo não, tá? Vou tirar até o som aqui. Calma aí. Opa, agora que tem dança, vamos botar. Comigo mesmo. Ih, eu errei a primeira marca. Vamos de novo, que eu errei a primeira marca. Aqui é coreógrafo de Madonna, Lady Gaga, BTS. E quem mais? Esqueci uma pessoa. Ah, o Tiririca. Ela canta aqui por baixo. Olha, levanta o focinho ali. Parece um focinho de porco, né? Levanta o focinho de porco e canta aqui embaixo. Aqui, ó. Ali embaixo. É que mulher sensacional. Eu vou ser redundante aqui. Que monstra. É, aqui é o playback brabo. Ó, onde é que tá o microfone? Ela tá aqui e a voz tá igual. Não muda nada. Vamos compreender que é uma performance e que não tem como fazer isso aqui cantando de verdade. Porque não dá. Com essa máscara na cara, não dá. Caramba aqui, ó. Apareceu aqui em cima, ó. O BTS também aqui, ó. Vocês querem que eu faça a BTS? Deixa aí embaixo nos comentários. Aproveita aí, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Seguiu! Não, né? Não dava tempo de trocar de roupa, né? Será que a roupa dela muda de cor? Cara, olha, vou te falar. Ela performando no chão, cara. Ela fala e faz a minhoquinha perneta. Peraí, minhoca perneta não existe. Vai de ladinho! De ladinho! Eu já falei isso no vídeo que eu fiz da Miley Cyrus. Eu tenho observado que tem uma galera agora, uma galera moderna, atual, bebendo na fonte dos anos 80. Eu torço para que todo mundo pegue essa receita de bolo aqui, a receita do sucesso, fazer música com o arranjo dos anos 80. Adoro! Ó, essa parte aqui foi o que ensinei, tá? Essa aqui, ó. Passou. A minha participação na coreografia. Chegou! Olha, ela tá aqui, ó. Aqui está Lady Gaga. E olha quem aparece aqui atrás. Ariana Grande. La, 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 la. Estou adorando as coreografias, estou adorando as cores, estou adorando tudo! Ah, com essa máscara aí, dá pra cantar. Mas com aquela que ela tá usando um tubo desse tamanho aqui, não é que não dá pra cantar, é que não fica com aquele som que a gente tá ouvindo. Vai ver, eu acho, né? Eu acho. Vai ver desenvolver uma tecnologia que você fala com a máscara e parece que você tá sem máscara. Que você canta com a máscara e parece que você tá sem máscara. Pode ser? A tecnologia caminha de acordo com a necessidade da humanidade. Nossa, menino, falou bonito agora, hein? Não foi essa marca que a gente fez, né, Ariana? Vamos de novo. Agora que eu vi, olha o tamanho da bota de Ariana. Olha lá. Jesus! Pô, essa dancinha é maneira. Eu não sei fazer esse negócio não, jogar pleura pra frente assim. Vamos finalzinho, finalzinho, finalzinho. Bota o som agora. Agora bota o som lá em cima. Ué, acabou? Pera aí. Tira o som. Tira o som que eu não sei o que vai acontecer. Ah, vai mudar de roupa. Cara, é muito rápido. Por que eles mudam assim tão rápido? Essa que é a graça, né, da performance. É justamente você ficar... Como é que eles fizeram isso? E isso é muito Lady Gaga. Como é que eles fizeram isso? Cara, o piano é um cérebro. Faz todo sentido. Ela bota por baixo. Isso aqui é jazz e blues. Isso aqui é... Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem de nada. Isso aqui é jazz e blues. Nasceu, bebeu na fonte. Pra mim, Lady Gaga é uma das cantoras mais estáveis. Mais constantes. Uma das vozes mais confiáveis que eu vejo hoje em dia. As roupas, as luzes... A voz? Quem se fala? Tudo maravilhoso. O que eu acho legal é que tudo na Lady Gaga é assim. Tudo ela pensa grande. Tudo é surpresa o tempo todo. Acabou? Vai pular? Isso foi aonde? Cara, eu nem me toquei disso. Isso foi nos prédios, cara. Olha a quantidade de prêmios aqui. Um, dois, três... Será que são os prêmios dela? De cada ano, ó. São diferentes. Esse aqui é igual a esse. Esse aqui é de um ano. Esse aqui é de um ano. Eu me lembro de todos eles. Ah, o Atari aqui embaixo. Cara, tá tudo anos 80. Atari. Essa geladeira. Essa televisão de tubo. E a gente aqui no YouTube tomando no tubo. Tomara que todo mundo comece a gravar música com arranjo dos anos 80. Muitas surpresas ali. Deve ter um monte de coisa ali que o pessoal já sabe que eu não me toquei. Que eu deixei passar. Bom, é impressionante. É bem feito. É Lady Gaga. Quer aprender a cantar? Gosta de cantar? Quer aprender a cantar? Quer fazer aula de canto? Antes de fazer aula de canto, conhece o meu curso online de afinação de voz. O link tá aqui embaixo na descrição. Não são os exercícios tradicionais de canto. Você não precisa conhecer teoria. Caramba, eu nunca anunciei esse curso tão mal. Se depender desse vídeo, eu não vou vender mais nada. E olha que o curso vende bem. Mas eu consegui com essa propaganda que eu fiz aqui acabar com o curso. Enfim, não são os exercícios tradicionais de canto. Você não precisa entender de partitura, não precisa conhecer cifra, não precisa conhecer teoria. O que você vai fazer é treinar o seu ouvido musical, a sua memória musical e o seu aparelho fonador da forma correta e afinada. Conheça o meu curso online de afinação. O link tá aqui embaixo na descrição. Já sou inscrito no canal de Lady Gaga, já sou inscrito no canal de Ariana Grande. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho. Deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui! Um forte abraço.